Assassino de corretor se entrega à polícia. Foi preso na manhã desta segunda-feira o assassino do corretor de valores, Júlio de Andrade. Ele se apresentou na delegacia de Balneário Camboriú. O inquérito apurou que o assassino teria induzido a vítima a investir em bitcoin, o que resultou num prejuízo de R$ 100 mil para Júlio. O corretor passou a pressionar o assassino para reaver o dinheiro. Júlio foi morto com um tiro na cabeça na noite de quinta-feira passada. Homem é preso após prensar mulher contra caminhão. Um homem de 35 anos foi preso na noite de domingo por feminicídio. Ele prensou uma jovem de 18 anos contra um caminhão até a morte. A vítima estava conversando com o namorado quando um carro se aproximou. O motorista assediou a mulher, saiu em alta velocidade e depois voltou e jogou o carro contra ela. O crime aconteceu no bairro Cordeiros, em Itajóia. Bruna Valim é eleita Miss Universo Santa Catarina. A modelo Bruna Valim, de Otacílio Costa, foi eleita Miss Universo Santa Catarina 2021. A disputa final ocorreu na noite de domingo. Esta é a primeira vez que uma representante da cidade conquista o título. A modelo concorreu ao posto de mulher mais bela do estado com outras cinco modelos. Em novembro, Bruna vai representar o estado no concurso Miss Universo Brasil. Esses foram alguns dos destaques desta segunda-feira aqui na região.